Vai pegar Está em cima Um 3 velho Pus, eu sou o Anacom Anacomst Estamos aqui para mais um vídeo X2Zero Global, estamos no mira dos meus amigos E... Vamos a isso O Johnny G Supremo Então ele carrega Para ver se acertar a cama Ainda estás distanciado Ai que neide Short Ele está distanciado Distanciado O voo é... Ai! Backside! Backside! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Temos uma planta Um pedaço Um pedaço Vai daqui Short Não pedaço e corta Backside! Backside! Fica aí! Espera! Vem! Sai para o site Sai para o site Furou-me! Calma, calma! É só jogar com o tempo agora Calma Não deve ter que ir mesmo Ok! Tempo Boa! Não tem tempo, já não tem tempo Está até indo embora Eu sei que gostas de ir Eu sei que gostas de ir Na segunda ronda Oh! Fnx! Não tem como Não tem como Não vê ninguém Isto está aqui Ai esse está cá Será? Acho que sim Acho que sim Já esse está cá Conecta! Heal, por favor heal! Heal me Jungle Jungle Heal me Se for assim Aí sim Sobe Se senta depois 40 Mano que flash Mano! Mas eu tenho uma foto Da mão Deu É Tempo Só me tiro 40 Velho Olha o under está morto Wow! Ei, eu não tenho cuidado Como você está? Eu estou a ter uma fonte Eu estou a ter uma fonte Estou a ter uma fonte Que quebra? Atrás de baixo Bugs a pé! Bugs a pé! Bugs a ida! Youtuber... Boa! Não, muito mal! E deste ano acho que os Mausa... Não. Não, é do ano passado. E o sticker do Cobble são não acho que parece. Parece pelo menos. Mas fica aí, mata! Jungle one! Manu! 1 connect, 1 window. Lá e smoke! Prefeito! Tomou o caixa de cá! Sim, não estou no calor de vergonha. Não estou no calor de vergonha. Incrível Daqui Da rampa Bench, Bench Bench 70 Tem jungle, certeza Ai puxou Ai a sério um firebox Não está a pintar Pesce Pro Viola Ui, eu tenho smokes Está ruim ainda Não tenho Cuidado Eu posso puxar Manda que eu vou mandar a da kitchen Não é diferente Manda isso na minha kitchen A janela Eu tenho um apkant Estou a ver Está smoke ainda Ah, está aqui a direita Ai, sorry Mano, acho que o que é? Smoke? Flash? Smoke ou Flash? Nada Mandei-lhe uma chinada Uma chinada? Backside E ele deu-me uma logo Está bem? Ficou Estou a... Estou aqui Estou aqui O Salute Dungle Pench, Pench Já estou a 50 Velho Fua Esperai, aperaí Ok, abrimos meio Meio ou... Under, Under Não foi? É Matamos um no Under 4 no 2 ainda Pode ver está a 6-0 CD Ticket Boa sorte Tem um pra fora da boxe Eu tenho que ser pra bomba velho Eu não quero pontos Jungle Up Já tem já Agora já tenho O gajo dropou-me Não sabe O que esse gajo está ali Agora vou mostrar Continuando Um Agora Under Ele está aí Não está Under Não, ele morreu Agora mais uma outra bomba velho F*** você está f*** Está bom, está bom, está bom Não me interessa, eu que interessa quem é Foi em Pablo Último City Last Eu peguei 3-41 velho Puxa uma cacete até pra meter o Panic só Pensando Climando Falei 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 Não é ou não é aqui, é uma merda Mas é Ganhamos Sim pio Ai 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 Pox Poxi Poxi Ok Ah isso é mola Kitchen Kitchen Vem para a landa, vamos para a landa Llegou vida Boa boa estamos jogando Kitchen Eu à frente Eu à frente que eu tenho que ir Mas eu tenho 4 Ah pronto então Vou para o lantário? Ah que eu vou morrer A lanta é escondido A lanta é escondido Não é isso Ou Mais um efeito É isso É isso Que eu vejo aqui Se aparece do short foda Foda logo Tá foda Ah talvez short Não está aí o altário short Ele é esse aí bicho já Já deu cedo Ai Acertei Será de dor foda Aqui morra Tens aqui uma capa bonita Olha nós vamos correr velho Vamos lá chupar tem Mas vamos lá arriscar, não arriscar Ai, estava ai? Da Mendocidade Tens aqui Eu não estou jogando Sim meu Sim Sim Esqueconda ai Até me mudou o teclado Eu espero bem que sim Qualquer momento deve cair Oh, boa boa Ok Beleza Spook Short 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 Gap Gap City City 1 20 Vou tentar... mola Teste um jungle Tô com o Korn quase se acusou o seu dor Tô com jungle Tá jungle ainda, vou molar Tô fuder Eu tô vendo o Korn Eu queria assaltar Tu vê Korn e jungle Uh... Teste um jungle Imagina a DUNE FIM 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 Estão fazendo com a smoke? Eu não vou a rir, eu vou ler isso. Sim, 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 sim. Ele espera fazer isso. Parece que eu vou dizer. Ah, é fácil. Ah, f***. Este ataque é uma smoca toda de galila. Esta manda scopes ai. Eu uso a banda. Flasho ai. Não. Olha isso. Mola e a banho. Ele está aqui um. Está debaixo da janela ai. É em baixo. Ui, aqui na mão está aí. Pode-se ver. Está o gajo a miradas e há uma flash. Vani aqui. Porra, a sério? Vani, o que é que eu te faça? Mata, ué. Não aparece ninguém. Olha, não tem como. Não tem como. Também já ia me perder e já. F Thanh. Em grandparents. Daí, e a baixa de halva. Ai, sim. Faz o virtuous, tem como bui-as quem! One é compulsório, um bunkão. Um니까. Umbeitet 평ular. Sem nada. Não tiene para Holl sworn. Que euしいa? Tia, deve estar para o sete, ó Eu sou, mano, bom dia As minhas linhas, cara Kitchen, Kitchen Tá de diga-lo, ó, tu vais mexer para uma diga-lo Ah, é a diga-la Tô a fazer smokes pra tu matar-as, velho Tô a deixar pra ti Eu não vou ficar fazendo uma smoke sem ver as cenas E falho a ver É não Ai Ai Olha, show Ai, tô todo branco Show o que? Show o con Ah, maluco Olha, não perdi o preto no chão Puxei Estamos solo Pega, é, 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 é Tem a Opa, bom dia Vou puxar con Tá close con Tá close con Merda do mosquito Short Jango de fogo Emano Mano Um bom Acaba no chão Era o de short Talvez, já Eu matei-o Pfff Vincente Hum, o cara não queria a arma Vai fechar ele Que é isso? Onde? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, jungle 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 luta Eu não preciso fazer nada, velho Ai, estou aqui no chão, não és? Ah, não sei Este aqui Ah, não dá pra ter um móvel Não dá pra ter um móvel Não, pra mim não aparece Ah, e esse sou eu sou Os terroristas ganham o aqui ele é short ele é short tem que ver este aqui está-te faltando um caralho é só faltou um eu estou com 4 se eu pule coitados ele está short não sei oi fora oi primeiro vou chegar só no scope Não Eu mando mal Oh, bom dia Agora vou mandar-lhe um no-scope Isto spot é incrível Olha, está meio a bomba Pode passar shorts assim por acaso Pode? Pode ir para aí Estou brincando para andar Oh, mano Ele quase caiu 2, 2, 1 para a lua Ai, mano, até caiu Diz um short já estava a entrar Está aí Finixte Três 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 Obrigado pelo M4 Um Lichby Cone, Cone, Cone Cone, Cone, Cone Lichby, Lichby Três Eu vou matar a... Eu não fui para as rampas A sanduíche Pois pode ter ido Vejo smoke aqui e flash O que que você diz aqui? Vero low, vero low Vero low Vero low, cara Tu vai estar aí Vero low e está meio descalto Arma boa esta Visable kill Foi? Não Fui, foi, foi Mano Eu nunca te vi Arma boa GG E eira Não é Óbvio O que é Jhonny, como é que se aviste velho? Imagina Vero Acaba baixo triste Eu diria, eles destruí para a gulbong Carrasco, mães vitimas Eu nunca tive esse Turas a roer, mães rondas sobrevividas Let's Faking Vamos lá mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa o like e se inscreva no canal Viamos de uma vitória Por rendição Vem gente já Vem lá 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 Lá Vem lá Vai pegar, vai pegar Ele está bem a mim Um 3 velho Evolução Meio contra pistol já acabou O gajado é que tem um gajo, abre caminho Abre caminho O teclo Abre-na-na-na Abre-na-na-na Vai pegar um problema Apenas vai chegar Apenas vai chegar Já tem o mago Ele teña Ele tá em casa Primo 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 Que nilha que achas que é? Quem é o Orange? Deve estar a ver o Nibels também Que nilha que achas que é o Primo Abrimos já, siga, siga Tem outro, tem outro Purple, Purple Chora Ramp Tô vindo, tô vindo Tava close Atras do cimento Não lhe apetece correr Tinha um B Tava close Vou usar atrás Eita foi aqui 5, 2, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Sigam 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 Maestro Não dá pra comprar Mano, dá pra comprar Vou comprar até aqui É o Niko É o lateral Boost, boost, boost Deve o boostinho É, é, boost atrás do amarelo Boost atrás do amarelo É, olha pra trás Cuidado Ao passares na letral Icon Icon É pra ter dinheiro Para as próximas 10 Estão tão doentes Estão tão doentes aqui Estão tão doentes Tão mais um aqui Eles vão rodar Eles que entram em B Entraram em B assim Tão B, órgão em B Tão flashbang Tem... Con do A? Acho que ele tem C velho Olha, servidor Ele tá aí pelas costas vindo, calma Outro, server, last, minus 40 O que? Server, server Site, Samson Clique no site É o Hitler, Fernando, por favor É um Hitler, Beto E o GF vai picar outra vez naquele CD, já sei É, depois vai aí Ai, este smoke, mano Andaram a ver smokes Bora, bora, bora Eu também não, fã, quem é que pensa o meu crotf Ia É literal Hum, tá a sorra velho Kings, 15 HP Negou tudo, obviamente, o gajo vai estar até pelo atras de alguma cena lá atrás daquele ferro É que tem a bomba aí Este gajo tinha bomba no meio, pai É direito Irmão O que funciona? Abre 2x 2x bom shot entraram vocês? abrimos meio opa vou abrir estava um pobre acho eu mentira calma calma estou a checar este cara aqui de trovo maluco estou a checar este cara aqui de trovo maluco se molcaste onde? olha lá atrás ali tem um ladado não era se me foi bem óbvio mid 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 2 cuidado costes não te nos deixe se eu quero ir ou voar no clip vem em back eu não quero mas não morre caraca 20 26 ai o que eu calma não morra e tiro o 26 claro que não morra olha não encontramos meu perfil ué buga uma bomba se for mas passei a de ti pois não se tivesse mesmo já com 5 estava 8-0 agora tem medo ok meio cão nice nice abrimos abrimos ou não? não abrimos ou não? não abrimos ou não? não abrimos ou não? não abrimos ou não? já deve estar na hora dos lurkers Ok no abrimos sensitive e visualize no abrimos ou não? mas o que é isto? não morra não morra não morra ai bem depressão mas já he uns que não tem vou dizer Mãezuma é o requisito minimo se metermos o pistol Minimo? Se metermos o pistol Mãezuma Tô branco Não morre cara! Mano mira na cabeça cara Pula das 40 Não morre cara Ele é doce Oh mano que é isso? Que time é isto velho? A pessoa ia fazer vingadas jogadas Mas vão logo e sempre junto Ah isso é, olha para os pingos Tão aqui Tem que estar no B Boa! 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 Pega a arma Pega a arma Mano! O que eu fiz ai? Vai quem é que está a queimar? Não queimem Cando no flashback Pega a arma A arma Mas o que eu fiz ai? Cando no flashback Mãezuma Vamos! Estão desligados? Estão desligados? Estão desligados? Estão desligados? Vamos lá. Vamos lá. A gente já tem boa gente não vê Morreu no ar Eu acho que era entrar a ver Eu acho que fez o ar não vê ele A gente já tem que ver O melhor é o timing deste filho de uma puta A gente tinha que ver O melhor é O melhor é O melhor é Bate. O melhor é Você tem que ver É o melhor é É o melhor é Eu amo. Eu amo! Eu amo! Eu amo! É isso que você tem para ser engraçado? Chorte-se! Caralho, está aí à esquerda! Está atrás da caixa, atrás da caixa! Agora esta é o que eu tenho que dizer cara, ele mete polícia Oh mano não! Fale-se! Fale-se! Por que sem balas? Fale-se! Fale-se! Vem! 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 Fale-se! Vem! Vem! Becler! Vem! Med! Oh mano! Mais! 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 Não deixe o V! E o mano é... O mano é... Pô... Se dá um double step velho, eu não acredito A segunda porque eu vou ter 3 de 1p9 Se dá um gripe Step 1, não só ele Come on Um short pushing Close Tem para aí, acho que eu vi Tem para aí, acho que eu vi Ainda estão 3 vivos Foda Sandbags Short E a velho, manda-me na Não cortes Cuidado com as mangas O que é isso? O que é a capa? O bomb se deu. O bomb se deu. Ok. Onde que está? Ok. Existe o voil Frank. Eu não tenho nada. Tô a doas. Vou ver se saco, inf. Não está aqui? Não está aqui? Não está aqui? Oh mano, foda-se! Oh mano, foda-se! Oh mano, foda-se! Oh velho, é que continuasse-se que eu seguia já! Bezer! Tudo bem! Sim, está aqui! Um ramp! Não, não, eu tenho zero! Sem rampa! Sem rampa! Sem rampa! Tem rampa! O que? O que? O que? O que? Não! Está aí uma à esquerda? Ah! Ah, mano, esperamos para a via! Está bem! Chupem-nos! Porra! Parece que sabe! Oh, está cá ou num! Porra! Está cá ou no último! Bem! Calma! Eles não sabiam nada, tipo de merda ou... Sabiam assim encontrar nuvens... Fácil Complicado 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 Fiquem bem Espero que tenham gostado Até a próxima